Bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul e como vocês podem ver, condições hoje já regulares para surf. Nesse momento aqui na beira da praia de Tramandaí, nada de vento, vento zerado aqui nesta manhã. Linda manhã de sol aqui, como vocês podem acompanhar aqui pelas linhas do site Ondas do Sul. Um belo amanhecer. Aqui as ondas quebram com média de 1 metro a 1 metro e meio na costa gaúcha com corrente moderada de sul. Temperatura da água segue entre 12 e 13 graus. bem gelada, inclusive característica desta época do ano. Madrugada também que foi com temperaturas negativas, aí chegando até menos 3 graus. Um recorde aí nessa temporada de inverno gaúcho e com condições regulares para surf nesta manhã. Com maiores informações acompanhar ao vivo, abra sua janela de frente para o marondasdossul.com.br Lembrando a todos que o apoio até aqui segue de IAVS Surfboards e Parador Ondas do Sul.